Olá, meus queridos amigos, eu sou o Flávio Leite, tenor, professor de canto, músico, e eu estou aqui a convite, nessa maravilhosa iniciativa da Agenda Lírica, de nós, artistas, mandarmos também as nossas mensagens de carinho, de esperança, nesses momentos tão duros e tão difíceis de recolhimento que todos nós estamos sendo obrigados a viver. Então eu vou cantar para vocês uma canção do musical Carrossel, de Rodgers e Hammerstein, de 1946, que se chama You'll Never Walk Alone, que quer dizer você nunca caminhará sozinho. Então a canção diz um pouco, mesmo que você esteja atravessando uma tempestade escura e que te dê medo, caminha, caminha contra o vento, caminha contra a chuva, que tu nunca estarás sozinho se cultivares a esperança dentro do teu coração. Então, que todos nós cultivemos a esperança de dias melhores. When you walk through a storm, Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of the storm Is a golden sky And the sweet silver song Of our love Walk on Walk on Through the winds Walk on Through the rain To your dreams Be tossed And beyond Walk on Walk on With hope With hope In your heart And you'll never Walk Alone You'll never walk alone Walk on, walk on With hope in your heart And you'll never walk alone You'll never walk alone Nós nunca caminhamos sozinhos Que a gente cultive a esperança E a fé de dias melhores Que com certeza eles virão E a fé de dias melhores